... Vai ser bom que todo mundo vai saber a época desses vídeos que você usa com essa... ... e nem uma canga. Que fruque água Pode cantar uma música aí pra mim tá no cachorro. Só as cachorras. Olha a boca, a felicidade do líquido, a guia da vibe. Gostei cachorros aqui, deu pau. O oi 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 botou outro Eu acho que ele fica aqui rápido que eles deram a spawn na minha frente Veste o jogo rapaz, veste o jogo Eu mato esse Tá merda Caga e roubo Pegar e bota Bando de lixo Olha os flash aqui Vou matar esse no estilo Tem um terceiro Um já foi, um já foi, calma, calma Ele tá subindo mesmo? Calma Nossa, eu pensei que era outro flash aí Tem uma munição lá do meu lado, naquele canto Vai pegar Parece que não veio o terceiro flash aí Ah, eu tinha dois Vocês falaram que tinha dois OPC Nada, ele tem subido o Scrape Mas acho que era o Rust que tu viu Vem pensar que fosse ele Ali vocês que disseram que tinha dois flash aí Eu pensei que tem uns Ah, esse problema Fiz assim Mas eu, vou curar Eu, vou curar Eu, vou curar Eu não sei Vai cair Ele já expulsou O que merda foi isso aí? Cara, com uma sensibilidade baixa, tem que fazer o Scrape não mais E aí galera E aí galera E aí galera E aí galera Mata ele Hildo Vai gastar muita flecha Hildo tem bala É o trem 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 não Zerala E aí galera E aí E aí Estamos aqui jogando mapa Abertura Filha Espere aqui filha Tem alguns coroinha 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 Oito Tantantantantam Oito Oito Afe Minha mina Velho Filho deu um spawn de 50 Que eu não tomei dano nenhum E aí galera Furu do voo Furu do voo Furu do voo Furu do voo Provavelmente Provavelmente embaixo da gente Repara Ainda tem 5 granadas aqui Não gastei nenhum Tem um 10 Montar safes velho aqui Estou subindo Estão embaixo de vocês aí Tem um 10 Aí tu pode encher de granadas Que eu vou Pra trás Cuidado Tá bom já Eu só vi um Cuidado que o outro Tá do teu lado Eu tenho que prestar atenção aí Minha falta acabando Ah não 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 É granada Calma calma Estou com essas listinhas de granada Estou com essas listinhas de granada Que vocês estão escapando Vai lá 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 aqui Três Vou chegar Ai caramba Matei os inimigos 14 Os guardão da caixa d'água Pensei que alguém ia morrer aqui Mas não Temo É um noob Deu pra matar Bora, 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 bora daqui Três de aula da frente Cuidado com o Boca E é né, ele não veio não Veio, veio, veio Veio um só Veio dois Veio sim A gente matou lá Não me alembro É um Ai ele fez a ponta na minha Veio que dá pra se jogar aqui Cadê uns Krega aqui? É um Krega aqui É um Krega, é assim ó Ai Nossa merda Hummm Eu boto ou não boto Não, tem piping aí no meio Eu não posso atirar esses lugares Vamos ficar nesses tubos Olha aí Meio zero dois aqui Com as armas leve do jogo As armas mais leve do jogo E aí galera, as armas leve aqui ó Só sutileza As coisas minas Olha o Thiago Olha o zero dois ali Olha eu ali Olha o Thiago Olha o Thiago Olha o Thiago Olha ele aqui Ah, ele vai tomar aqui mesmo Se prepara, se prepara Ó, se ele for pro lado do Thiago Bora vir pra cá Pra ir pegar as pipes Bora vir pra cá Pra cá Pra ir pegar as pipes Vem 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 Se esconda Se esconda Vou fechar ou corre? Deixa ele vir Não, fecha não Fecha ou não fecha? Deixa ele fechar não Deixa sem soldar Sem soldar Sem soldar mesmo Pronto, vou ficar só aqui na captura Não, fica perto da porta ainda Quando a porta abre Vem vai pra mim Quando a porta abre Eu posso ficar aí porque Sai Pô, é muito terrível Muito fácil Foi muito fácil Foi muito fácil Ah, 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 se ruxa Me esqueceram Apa, ah 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 Com licença Com licença Um, 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 um. Legenda Adriana Zanotto